Música Minha liberdade econômica, eu estou fazendo uma mulher indígena costurando peças de roupas para gerar uma economia para a população indígena. Música Olha as vezes que a gente pisa nesses lugares aqui, indo para visitar e para mim é bem importante deixar a minha aula aqui. Os avós são pioreiros aqui, eles ajudaram na construção de Brasília. Música 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 Música